A gente está trazendo aqui informações para você ficar atualizado através das nossas notícias das últimas 24 horas. O meu bom dia é você que logo mais vai assistir esse vídeo, vai curtir, comentar e vai nos ajudar a divulgar para a gente alcançar mais pessoas e assim o Kawai, a plataforma Kawai, entender que aqui não é um robô, mas sim uma pessoa que está interagindo juntamente com você. Uma moradora de Israel, a mesma, estava na varanda da sua casa e ela gravou a aparição de dois seres angelicais, que seriam dois anjos. Você que não acredita, mas eles existem. A Bíblia diz que nos últimos dias, a cidade escolhida por Deus para o arrebatamento da igreja, primeiramente, é Jerusalém, a Terra Santa. E essa moradora é de lá. Ela gravou a aparição desses dois seres angelicais, dois anjos, na varanda da sua casa. E você que logo mais vai assistir esse vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou. E vamos que vamos de notícias, divulgando aí o máximo que a gente puder, para a gente estar alcançando mais pessoas através da nossa notícia da última 24 horas. Aquilo que a mídia não mostra, a gente vem aqui e mostra para você ficar atualizado. A gente vem aqui fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é trazer notícias. Trazer conteúdo do bom, para você ficar atualizado no seu dia a dia. Isso mesmo, notícia da última 24 horas, para você vir ficar bem informado no seu dia a dia aí, através da nossa notícia.